Música Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente aqui no canal e eu vim mostrar pra vocês alguns truques do WhatsApp Antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês deixem seu joinha, tá bom? Que se tiver bastante joinha eu trago o próximo vídeo E se inscreva aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, está me vendo pela primeira vez É só clicar aqui e se inscrever no botãozinho vermelho, tá bom? Bom, então eu vim trazer esses truques pra você Pode ser que você saiba, conheça algum Pode ser que você não conheça, você vai conhecer agora, tá bom? Então é isso, vamos lá saber os truques do WhatsApp Música Bom gente, o primeiro truque é Sabe quando você manda aquela mensagem pro boy Que você não deveria ter mandado? Você se arrependeu logo em seguida? Ou você mandou uma amiga e era pra mandar pra outra pessoa Você fica desesperada porque você não sabe o que fazer Agora o WhatsApp tem a função de apagar a mensagem Você apaga tanto pra você quanto para a pessoa que você mandou, tá bom? E é muito simples, muito fácil Eu vou ensinar pra vocês como que faz isso Só tem um probleminha na hora que vocês forem fazer isso Vocês não podem mandar a mensagem e deixar lá e querer apagar depois, tá? Mesmo que o boy ainda não viu Porque não vai apagar, gente Tem que ser aquela coisa ali na hora, tá vendo? Você acabou de mandar aquela mensagem Mas mandou errado Então você vai clicar em cima Clicar na leixeirinha e vai aparecer ali Apagar para todos E você vai clicar em cima Pronto, gente Apagou e você não se desespera mais Bom, então é isso Agora vocês não precisam mais ficar desesperada Porque mandou aquela mensagem errada pro boy, tá bom? Próximo truque é Quando você... Sabe os status do WhatsApp? Às vezes você não quer mandar pra todo mundo Você quer mandar pra uma pessoa específica dos seus contatos Pra aquele boy Você quer mandar uma indiretinha pra ele? Então, minha filha, eu vou te ensinar agora como que faz Bom, é bem simples Você vai entrar no WhatsApp Vai entrar em status Aquelas três bolinhas Você vai clicar em privacidade do status E vai compartilhar somente com Aí você tem as suas listas de contatos E você vai selecionar Quem você quer que veja o seu status Pronto, agora você vai lá E publica o seu status normal, tá? A foto ou a indireta É só colocar em publicar E pronto, gente Então, gente É isso É muito simples Vocês não precisam mais se desesperar Pra mandar aquela mensagem pro boy E o outro boy Vai ver a mensagem que você mandou, tá bom? Então agora você manda aí As indiretas Pra Quem você quiser, ok? Bom, se você também tem um grupo que vive mandando fotos Milhares de fotos, milhares de vídeos E você fica louca Porque quando você vai ver sua galeria está cheio de fotos Você tem que ficar lá pagando um por um Eu vou ensinar um truque pra vocês agora Onde vocês não precisam mais sofrer por isso, tá? Porque já aconteceu comigo Eu tinha que apagar milhões de fotos E eu resolvi esse probleminha E eu vou ensinar vocês como que faz isso Então você vai entrar lá nas três bolinhas Configurações Dados e armazenamento E ele já está mostrando, tá vendo? Quando você estiver usando o seu 4G Ou a rede Wi-Fi Aí você vai clicar em cima E ali você escolhe Eu não deixo nenhum quando eu estou usando 4G Mas você seleciona ali qual você quer deixar ou não E depois dá o ok A mesma coisa você vai fazer com o Wi-Fi Você vai selecionar o que você quer Se você não quiser nenhum, você tira todos E dá o ok E fica assim Quando você quiser mudar Você só clicar ali em cima Então é isso Vocês não precisam mais ficar desesperados Porque tem um monte de foto ali na sua galeria Que fica ali atrapalhando Que fica enchendo a memória do seu celular, tá bom? Então você faz isso E seus problemas acabam, meu bem E fica tudo resolvido Então quando tem uma pessoa te enchendo o saco Que você não quer que essa pessoa veja que você entrou no WhatsApp É muito simples, meu bem Você vai tirar o seu visto Sabe aquele negocinho que fica ali embaixo do nome da pessoa Olá, visto por último tal hora Então, meu amor Eu vou te ensinar a tirar isso Você não precisa mais se preocupar O boy não vai mais saber que hora que você entrou nesse WhatsApp Tá bom? Então é muito simples Você vai lá nas três bolinhas Lá em cima Configurações Você vai em conta Privacidade E ali já está, né? Visto por último Você vai clicar em cima E tem ali todos Só os seus contatos Ou ninguém Nesse caso Você vai selecionar o ninguém Tá? E pronto, gente Ninguém mais vai ver a hora que você entrou Só que você também não vai poder ver a última vez que as pessoas entraram, tá? Esse é um probleminha E o mesmo você pode fazer com foto do perfil Com os recados Com status também, tá? E também com a sua localização É bom sempre deixar desligado a localização No status, gente Ali é a mesma coisa, tá? Só que você não precisa entrar aí nessa parte Pra poder fazer todo aquele processo Pronto, gente Agora você não precisa ficar dando satisfação pro blog Que hora que você entrou Que hora que você não entrou Por que que você entrou Por que que você não entrou, ok? Então Resolvido mais um probleminha Sabe aquele momento que você tá naquele grupo Ou conversando com aquela pessoa E aquela pessoa não te dá atenção? Você fala com a pessoa e não te dá atenção Aí o que que você fazia quando era MSN? Você clicava lá no negocinho E tremia a tela, não era? Então, meu filho Aqui não tem como fazer isso Mas a gente tem um truque ali Que vai te ajudar a chamar a atenção da pessoa Pra ver que ela tá Que você tá ali E pra você ser notada, tá? Sabe aquelas palavras em negrito? Que se destacam nas outras palavras? Pois é Você vai aprender a fazer isso agora Então você vai entrar no WhatsApp Entrar na conversa Que você quer atenção ali, né? Aí você vai colocar asterístico Então você coloca o asterístico Digita o que você tem que digitar E depois você coloca o asterístico de novo, tá? Sem espaço Aí pronto, já vai ficar assim Olha como se destaca das outras palavras Pronto, gente Você não precisa mais ficar desesperada Porque aquela pessoa não te dá atenção Porque você vai colocar em negrito A pessoa vai ver que você tá desesperada E quer que a pessoa leia aquilo que você acabou de mandar, tá bom? Gente, todo mundo tem aquele grupo Que fala, 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 fala Parece que aquelas pessoas não tem o que fazer Fica falando o dia inteiro aí Como você tem o que fazer na sua vida Você vai pegar seu celular Tá cheio de coisa ali pra você ler E fica lá, né, gente? Porque você não vai ler tudo aquilo, né? Então as 200 mensagens Vai ficar horas pra ler aquilo Pois é Aí fica lá aquelas bolinhas verdes Atrapalhando Porque aquilo me irrita Eu não suporto aquilo lá Fica lá aquele monte de grupo Com aquele monte de mensagens não lidas E você fica lá com aquela bolinha te incomodando Aí você vai ver que é uma mensagem importante Não é É do grupo que ela faz uma vida Que você não quis entrar pra ler, né? Então, o que você vai fazer? Bom, é bem simples Você vai clicar aí em cima do grupo Que você não acompanha, né? Então eu tenho dois aí Vou clicar em cima Vou lá nas três bolinhas E marcar como lida Pronto A bolinha vai sumir A mesma coisa você vai fazer com todos os outros grupos É só clicar lá Marcar como lida E pronto, gente Vai Bom, então é isso Você não precisa mais ficar se preocupando Com a mensagem não lida Você marca ela como você leu E já era Sabe aquela verificação em duas etapas que tem no seu Facebook? Pra ninguém entrar Pra ninguém hackear Sabe? Que você tem lá no seu Facebook Eu tenho certeza que você tem Pois é, no WhatsApp também tem E é muito bom deixar ativado essa verificação em duas etapas Porque você não corre o risco, né gente? Você não sabe o dia de amanhã Então você precisa ali Ter essa verificação Pra ninguém entrar no seu WhatsApp Hackear Né? E colocar lá um Criar um WhatsApp com o seu número Tá bom? Então eu vou te ensinar agora Como que faz isso Pra você não correr esse risco Então você vai entrar no WhatsApp Vai lá nas três bolinhas E vai clicar em configurações Conta E verificação em duas etapas Aí começa, gente Você ativa Você coloca um PIN Você Inventa aí na hora um PIN Você confirma esse PIN E vai pedir o seu e-mail Tá? Então você digita o e-mail Vai pedir pra você confirmar o endereço de e-mail E pronto A verificação em duas etapas está ativada Você clica em concluir Aí vai aparecer ali Se você quiser desativar Alterar o PIN Ou alterar o endereço de e-mail Pronto, gente Bom, gente Você viu que é muito fácil É sempre importante deixar essa Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Não vai embora sem deixar o seu like, tá bom? Me ajuda muito na divulgação Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque tem muitos vídeos aí Ainda no mês de janeiro, tá bom? Então se inscreva aqui embaixo Para não perder nenhum vídeo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Siga nas redes sociais Que vão aparecer aqui para vocês, tá bom? Um beijo Até amanhã Tchau Tchau